Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a minha mãe faleceu eu tinha apenas 12 anos e foi a pior notícia que eu já recebi em toda a minha vida. Mamãe tinha saído para dar à luz a minha irmã caçula, mas tristemente apenas a minha irmãzinha voltou para casa. Mamãe não conseguiu sobreviver. Não tive tempo para lamentar a perda da minha mãe, pois o meu pai transferiu toda a responsabilidade do cuidado da criança para mim. Foi uma situação extremamente difícil, mas tive que aprender a cuidar de um bebê sem ter a mínima noção. E quando eu buscava orientação com o meu pai, ele me mandava perguntar para alguma vizinha porque assim como eu, ele também não sabia lidar com a criança que chorava noite e dia. Foi a vizinha dona Ana que finalmente confrontou o meu pai, mandando ele tomar vergonha na cara e parar de explorar uma criança e que aquele bebê estava morrendo era de fome e cólica. E ela deixou bem claro que aquela carga era muito pesada para mim e que a obrigação de cuidar do bebê era a dele. E os dois começaram a bater boca e as vizinhas se uniram contra o meu pai, apontando que ele estava agindo de forma irresponsável e egoísta e que se acontecesse algo com o bebê, ele seria o único culpado. E com tanta gente falando na sua orelha, ele acabou nos levando para a casa da sua mãe e nos deixou lá. Ela aparecia a cada 15 dias e nunca falava comigo ou perguntava da minha irmã. A minha avó já estava no limite e sem idade para cuidar de duas crianças, mas o meu pai parecia ignorar aquela realidade. E um dia, ela finalmente tomou uma decisão firme e mandou chamar o papai. E quando ele apareceu na porta, encontrou nossas malas prontas. A minha avó, sem rodeios, disse a ele que quem havia parido, que balançasse. E nos entregou em suas mãos e explicou que não podia mais continuar, que estava exausta e cansada e que tudo o que desejava era um pouco de paz e tranquilidade para o pouco tempo de vida que ainda restava. E o meu pai? O meu pai achou um absurdo nos levar de volta para casa, mas não teve jeito. A vovó estava decidida. A nossa vida ao lado dele não foi das melhores. Papai saía nos finais de semana, deixava faltar as coisas em casa e eu vivia recorrendo às vizinhas. E elas sempre me davam um copo de leite e um pouco de açúcar. O meu pai falhava grandão com a gente. A única coisa que ele costumava fazer era nos levar ao médico quando estávamos doente. E mesmo assim, eu era quem acabava explicando a situação ao médico, pois ele não sabia direito o que tínhamos. Ele era muito esquisito. O papai só queria saber de farra, mulher e muita diversão. E num período de três anos, ele teve vários relacionamentos com diversas mulheres. E curiosamente, todas elas pareciam se envolver profundamente com ele. E olha que o meu pai nem era bonito. E mesmo assim, todas elas acabavam chorando e se humilhando. Eu ficava com vontade de dar um grito com ele. Mas como ele era o meu pai, eu ficava era calada. Sabe, o meu pai parecia uma pessoa diferente quando estávamos na rua. Mas dentro de casa, ele mudava completamente, fechava a cara e só sabia dar ordens. Eu me sentia mais como uma empregada do que como uma filha. Ele nunca nos presenteou, nunca nos tratou com carinho. O tom de voz dele parecia que estava sempre com raiva da gente. Eu não gostava de morar debaixo do mesmo teto que ele. E mal podia esperar para arrumar um emprego e sair de casa. Conviver com ele era extremamente difícil, especialmente quando o via insultar e maltratar a minha irmã. Sem motivo algum. O meu pai não podia sequer olhar para o rosto da Nayara sem culpar ela pela morte da mamãe. Bom, uma vizinha me conseguiu um emprego em uma empresa. Mas o meu pai não me permitiu trabalhar. Ele argumentou que se eu estivesse trabalhando, quem cuidaria da Nayara? Além disso, ele não tinha recursos para pagar uma babá. Então, ele achava que seria melhor eu terminar os meus estudos primeiro. E sugeriu que quando a Nayara estivesse um pouco mais velha e pudesse frequentar uma creche, eu poderia então buscar um emprego. Mas no momento, a resposta era não. Mas o meu pai não compreendia que eu precisava trabalhar para comprar coisas básicas, como desodorante, absorventes. Ele nunca providenciava essas coisas e eu tinha necessidade urgente desses itens. Mas eu tive que continuar me virando como dava. Enfim, quando a minha irmã estava com seis anos, o meu pai chegou em casa embriagado e começou a atormentar a Nayara, dizendo coisas horríveis para ela. E uma ira profunda tomou conta de mim quando ele ousou afirmar que ela era culpada pela morte da nossa mãe. Eu arrumei forças de onde não tinha e gritei com ele e mandei-o calar a boca e parar de ser tão infeliz. E deixei claro que a minha irmã não tinha culpa de absolutamente nada. E se ele queria encontrar um culpado que olhasse para dentro de si mesmo, pois se sentia remorso por ter feito a nossa mãe infeliz. O problema era dele, não meu e muito menos da minha irmã. E nesse momento, o meu pai se levantou e me deu um tapa no rosto, ordenando que eu o respeitasse. No entanto, eu não me corvei diante dele. E em vez disso, deixei sair tudo o que estava engasgado há anos. Eu disse a ele que havia roubado a minha infância, me sobrecarregado com responsabilidades que não eram minhas e que nem por isso eu o odiava. Discutimos intensamente e o meu pai me mandou embora. Mas eu disse que eu iria embora sim, só que não naquele momento. E expliquei que sairia quando conseguisse um emprego, pois assim como eu o aturei, ele também teria que me aturar por enquanto. E a gente que já não se falava, passamos a nos falar bem menos. Não era certo o que ele fazia com a Nayara. E consegui um emprego como ajudante geral em uma empresa de bolsas. E assim que passei do período de experiência e fui oficialmente contratada, comecei a procurar um lugar para morar. E finalmente encontrei uma casa boa com dois cômodos, onde a água e a luz eram pagos separadamente. No entanto, os proprietários moravam na casa da frente e não estavam a fim de alugar para pessoas com crianças, porque eles acreditavam que criança tinha o hábito de estragar as paredes. E mesmo eu explicando que a minha irmãzinha era tranquila e não daria trabalho algum, eles demoraram em alugar para mim. Todos os dias ao sair do trabalho, eu passava em frente à casa deles. Conversava um pouco, perguntava se já haviam alugado o imóvel e reforçava que a minha irmã não tinha o costume de estragar as coisas. E eles riam. E eu ia embora na intenção de voltar no dia seguinte. E após muita insistência, eles finalmente concordaram em alugar para mim. E o melhor de tudo foi que eu nem precisei pagar um depósito adiantado, pois entrei no mês para pagar no próximo. Nayara e eu nos mudamos para essa casa. E o meu pai? O meu pai não disse nada. Ele apenas pediu para que, quando eu saísse, deixasse a chave atrás da planta. E a nossa vida longe do papai foi uma maravilha. Eu tinha liberdade para fazer as minhas coisas. A minha irmã podia brincar tranquilamente pela casa. E também, saber que ela não precisava ser acusada de um crime que ela não cometeu me deixava muito aliviada. E durante um ano, meu pai nunca apareceu para saber de nós. Mas em um domingo, ele surgiu no portão da minha casa. Me chamou e disse que estava doente e precisava que eu fosse até a casa dele fazer um chá e cuidar dele. Até que melhorasse. E eu perguntei o que ele tinha. E papai respondeu, gripe, dizendo que nem tinha forças para fazer um simples chá de limão. e que não iria incomodar os outros, já que tinha uma filha para cuidar dele. Nessa hora, o meu pai conseguiu me tirar do sério, porque nem para pedir um favor, ele era humilde. E eu fui bastante ríspida em minha resposta, dizendo a ele que ele deveria procurar os outros da rua sim, porque eu não iria fazer nada e nem sair da minha casa para bancar a empregada de um pai folgado. Foi então que ele disse que eu era tão ruim quanto a minha mãe e que acabaria na miséria por tratá-lo tão mal. E insinuou também que nenhum homem ficaria ao meu lado por eu ser tão má sem amor ao próximo. Eu peguei na mão da minha irmã e entramos. E ele foi atrás de alguém que fizesse o chá para ele. Olha, eu não me arrependi de não ter ido. O meu pai nunca cuidou de nós como pai. Sempre nos deixou de escanteio. Então, ele que fosse procurar a turma dele. E o seu Durval e a dona Mirtes tiveram apenas um filho. Mas, infelizmente, ele acabou morrendo afogado aos 19 anos. E essa tragédia os afastou do convívio social por um bom tempo. No entanto, com o tempo eles encontraram um propósito na vida e adotaram uma mentalidade de viver o momento presente. Sempre dizendo vamos fazer agora porque amanhã é outro dia. Uma outra ocasião. Minha irmã conquistou o coração deles. E a dona Mirtes em particular desenvolveu um vínculo especial com a Nayara. Ela costumava buscá-la na escola e em várias ocasiões a Nayara dormiu na casa deles. E todo aniversário a dona Mirtes fazia a questão da festinha e do bolo da minha irmã. E eu me senti extremamente orgulhosa ao ver a minha irmã sendo paparicada daquela maneira. O meu pai acabou indo morar com uma outra mulher que já tinha um filho. E quando ele se juntou com ela foi até a minha porta e me disse que ele não era tão ruim assim porque se fosse não teria encontrado uma mulher tão boa quanto a Tereza. e eu desejei boa sorte pra ele. Aconteceu que na empresa onde eu trabalhava o Joelcio o porteiro um rapaz interessantíssimo frequentemente me deixava recados. E um dia saímos para tomar um suco juntos e durante esse encontro a rua onde ficava o barzinho estava muito movimentada. e tínhamos que dividir a calçada com as cadeiras e a rua com os carros. E quando eu parei para esperar alguém passar o Joelcio me empurrou e ordenou que eu continuasse andando. Nesse momento lembrei do meu pai falando conosco com grosseria e virei para o Joelcio perguntando com quem ele pensava que estava lidando. ele ficou confuso sem entender o que eu estava perguntando e foi então que eu expliquei que não tinha nascido para ser tratada de qualquer jeito e só o fato de sair para tomar um suco ele já estava mostrando o cavalo que havia dentro dele imagina então se fosse um jantar e mandei o porteiro para o espaço e o nosso assunto se resumiu em um bom dia e boa tarde eu tinha aversão a homens grosseiros e por isso fiquei solteira por um bom tempo no entanto quando o amor finalmente me alcançou não pude resistir e me entreguei aos carinhos do Alexandre o sobrinho do seu Durval ele era um rapaz que adorava a praia mas depois de se formar em engenharia se mudou para a capital de vez e foi aí que começamos o nosso namoro e depois de dois anos eu fui levada ao altar o meu pai não quis me acompanhar se recusou dizendo que eu o havia envergonhado demais e que agora eu deveria entrar sozinha e gente marruda sofria na vida no entanto o seu Durval me acompanhou e eu tive um casamento lindo após a partida da minha mãe nunca mais sonhei com ela implorava a Deus para que não me deixasse esquecer o seu rosto mas aos poucos a sua imagem ia se apagando o que me deixava profundamente entristecida eu não possuía uma fotografia dela pois o meu pai guardava tudo e não permitia que mexesse em suas coisas embora ele estivesse afirmado que não entraria comigo na igreja me prometeu um presente isso me surpreendeu afinal meu pai raramente gastava dinheiro e faltando alguns dias para o meu casamento uma caixa chegou em casa era o presente do meu pai e quando eu abri me deparei com várias fotos da minha mãe confesso que eu até chorei pois os nossos melhores momentos estavam registrados ali em forma de fotografias havia uma da mamãe me ensinando a andar de bicicleta outra de nós duas sentadas na grama eu no colo dela e uma em que ela estava deitada comigo mas a minha favorita era uma em que a mamãe estava grávida com a mão na barriga e eu a beijando sempre unidas mamãe eu e a Nayara enfim Alexandre me ajudou a criar a minha irmã e ela cresceu se tornou uma moça inteligente esperta aprendeu idiomas e hoje ela mora em Portugal está sempre em contato comigo porque eu sou mais que uma irmã para ela a dona Mirtes e o seu Durval estão bem velhinhos e foram morar com a irmã do Alexandre segundo ela os tios são tudo meu pai ainda vive e mesmo depois de anos a gente ainda não conseguiu ter uma boa relação eu não tenho nada contra ele mas ele acha que eu sou ingrata e prefere agradar o filho da mulher dele Alexandre e eu depois de muito tempo de casados foi que pensamos em ter o nosso primeiro filho e tivemos o Luiz André o o o o o o o